Música Olá pessoal, boa tarde. Bom, minha missão aqui com vocês hoje é contar a minha história, a história do lugar onde eu vivo, apresentar algumas plantas, alguns números um pouco preocupantes e deixar uma mensagem. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 12 minutos. Mas vamos lá. Começando pela história, então. A história do sítio Gralha Azul, que é o lugar onde eu vivo. Que é esse lugar. Essa aqui é a vista da minha janela. E eu vivo lá com a minha família, meu marido Alexander, minhas duas filhas, Serena e Gaia. E lá nesse lugar a gente tenta praticar no dia a dia os nossos mais profundos valores de convivência harmônica com a natureza. Tem uma frase do Gandhi, que inclusive já foi falada aqui hoje, você deve ser a mudança que quer ver no mundo. Bom, a gente lá no sítio levou essa frase muito a sério. Talvez sério até demais, né, Alex? E assim, a mudança que a gente quer ver no mundo é que as pessoas consigam criar impactos positivos no lugar onde elas vivem. consigam criar abundância, consigam criar regeneração, diversidade, ao invés de poluição, de degradação, de um estado de quase apocalipse climático que a gente chegou. Então, a gente se pôs nessa missão. Vamos viver de acordo com o que a gente acredita. compramos uma terra, então, e começamos a ocupar esse lugar de acordo com o que a gente considera que é o correto, né? Fizemos, então, um galpão de duas águas, compramos um trailer, conectamos na mina de água, colocamos seis painéis, no começo eram dois, depois aumentamos até seis painéis solares para ter energia alternativa lá, e fomos ocupando a terra, né? Logo, a gente começou a fazer os tijolos de adobe e pegar materiais do próprio local para construir a nossa casa, que foi inteira construída, ou quase, com materiais ali, locais, né, madeira e barro, principalmente. E uma parte fundamental da nossa história, e que é, assim, a base da nossa vida, é o alimento, é produzir primeiro para a gente, né, para alimentar a nossa família, e aí a gente não pode escapar de regenerar o solo, né, de cuidar da terra, né? E, no caso, a terra lá no nosso sítio, no Graalho Azul, ela tinha uma mata em regeneração, né, no fundo, como vocês podem ver aí, e um pasto degradado, de 25 anos de pisoteio de animais e sem nenhum tratamento, nem nada, um solo extremamente ácido, que só nascia capim rabo de burro, que é esse capim aqui, que só nasce em solos muito ácidos, né? E a gente se propôs, então, não, vamos lá, vamos regenerar essa terra e vamos criar abundância, vida, diversidade, no lugar onde a gente está vivendo e atuando. E aí a gente começou, né, a usar as tecnologias apropriadas, né, junta de boi, que é a tecnologia mais apropriada para o relevo que a gente tem lá no sítio, fizemos pilhas e pilhas de composto orgânico, fizemos os nossos próprios adubos, somos agricultores orgânicos, obviamente, né, e começamos a plantar, né, família toda sempre participando de tudo, né, as crianças também educadas ali com a mão na massa, né. Então plantamos primeiro uma horta, depois fomos plantando a roça e em pouco tempo a terra, ela é muito generosa, né, com quem se empenha em regenerá-la, né. Em pouco tempo a gente conseguiu aumentar a diversidade e a abundância do nosso local. Aí a gente estava fazendo a colheita da primeira roça de milho, né, em consórcio com o feijão guandu, que isso é uma outra questão também, né, quais as plantas que a gente pode associar tanto no campo quanto no prato, né. No caso aí é milho e feijão, dois alimentos super consumidos. E assim a gente foi conseguindo essa abundância e hoje em dia a gente vive 70, 80% do que a gente come, que a gente coloca na nossa mesa todo dia, vendo o próprio sítio, né, com uma diversidade aí de dezenas de produtos. Mas muito cedo a gente, nós nos deparamos com problemas, né, com alguns problemas que não são só nossos, que são de todos os agricultores, locais, familiares, agroecológicos, principalmente no Brasil, né. O primeiro deles, sementes, né. A gente queria plantar e quer plantar uma diversidade grande de produtos e de variedades e você não encontra sementes, não existem sementes disponíveis e sementes agroecológicas, né. Até as próprias casas de assistência técnica ou que vendem sementes para pequenos agricultores, quando tem sementes que não são híbridas, são sementes de variedades, muitas vezes elas são tratadas com agroquímicos. Então, você não tem sementes orgânicas, são sementes agroecológicas em diversidade, em quantidade disponível para plantar. E outra questão curiosa que a gente percebeu é que a maioria das coisas que a gente come com frequência, né, e as variedades que a gente come com frequência, então, citei alguns ali, né, batata, tomate, feijão carioquinha, são as coisas mais difíceis de plantar. São as que adoecem mais, que não crescem, que precisam de uma quantidade de trabalho ou de adubo ou de um outro sistema de produção, né. E aí fica, para vocês pensarem, será que isso é coincidência, né, a quem está servindo isso, né, justamente o que a gente come são as coisas mais difíceis de plantar. Fica essa pergunta para vocês pensarem. Mas, então, a gente percebeu que isso não era um problema nosso, né, não é um problema do sítio Graile Azul, isso é um problema da humanidade, que é a perda ou a erosão da agrobiodiversidade. Nós, hoje, estudando um pouco mais a fundo, começando a estudar um pouco mais a fundo essa questão, a gente chegou a alguns números impressionantes, né, realmente alarmantes. Esses dados todos que eu vou colocar agora para vocês são dados oficiais da FAO, né, não são dados aí de mídia, não é mentira, né. Então, por exemplo, 80% dos alimentos consumidos no mundo são gerados de apenas 12 espécies de planta e 5 espécies de animais. Gente, isso é muito pouco. 80% da nossa base alimentar está estruturada em 12 espécies de plantas e 5 espécies animais. 75% dessa agrobiodiversidade já foi perdida desde o início do século passado. Das quase 300 mil espécies de plantas alimentares conhecidas, a gente usa menos de 4%, 150 a 200, né. E três cereais, três espécies de plantas juntas representam 60% da comida que se come na humanidade. Gente, isso é muito, é uma situação, não sei se vocês conseguem perceber o nível de fragilidade que isso representa. É uma diversidade baixíssima na qual a alimentação da humanidade toda está estruturada. E aí tem algumas histórias curiosas que vão ilustrando isso, né. Por exemplo, a da cenoura, né. Como vocês podem ver aí nessa foto, são alguns poucos tipos de cenoura. Existem dezenas de tipos de cenoura diferentes dos mais variados tipos e cores. E a gente só come, acho que, não sei se alguém aqui já comeu outro tipo de cenoura que não seja a cenoura laranja e tal. E o curioso é que essa cenoura laranja que a gente come, ela foi uma variedade produzida pela Holanda, é um produto do melhoramento genético para comemorar a cor nacional da Holanda, que é o laranja. Então, foi uma variedade, assim, produzida. Só que foi um sucesso comercial tão grande que ofuscou as outras dezenas de variedades de cenoura. E hoje a gente acha que cenoura é laranja. Então, é interessante a gente ver como que a influência do comércio influencia na nossa cultura alimentar, né. É uma coisa que chega a ser impressionante. Outro exemplo curioso aqui é a serralha. Com certeza todo mundo já viu, não sei se reparou, mas todo mundo já viu essa planta. Que ela, nos livros de agronomia, na faculdade de agronomia, a gente aprende a matar essa planta com herbicida, né. Porque ela é uma planta daninha. Está lá nos compêndios de plantas daninhas, a serralha. E a serralha, no Brasil colonial, ela era uma planta alimentícia, ela era uma planta de horta. Você cultivava igual alface, igual rúcula, e comia a serralha normalmente. Só que, quem que vai plantar comercialmente uma planta que você tem em qualquer lugar, né, que ela virou uma praga? Então, ela começou a valer mais dinheiro sendo planta daninha do que planta de horta, né. E aí, também, a cultura se perdeu. E, hoje em dia, pouca gente, algumas vovozinhas nos interiores das fazendas e tal, ainda usam a serralha como planta alimentar. Outra coisa curiosa é o feijão. O feijão, na faculdade de agronomia, eu ouvia muito isso, assim, dos professores, dos colegas, falarem, ah, o feijão não é uma cultura, é um meio de cultura, de tanta doença que tem, né, que você tem que jogar veneno, e tem um monte de doença e tal. E, realmente, né, realmente é, o feijão carioquinho, o feijão preto, que a gente tentou plantar lá no sítio, que são os feijões mais consumidos no Brasil, quase que os únicos, eles foram muito mal, eles não... deram um monte de doença e tal. Agora, a gente começou a plantar vários outros tipos de feijão, porque existem aos milhares, aos milhares de variedades de feijão, e foi tudo bem, assim, não é um meio de cultura, não tem problema. Então, por que será que a gente insiste em comer o que é mais difícil de plantar, né? Outra história curiosa é o arroz vermelho e preto, que agora virou gourmet, ainda bem, né, ótimo. Virou um produto gourmet, porque antes não era, né, o agricultor que tinha arroz preto e vermelho era um problema, porque você tinha que tirar, porque o lance era ter o arroz branquinho, puro, né, na panela. E, por último, uma outra planta daninha, que é o caruru ou o amarantos, que também é considerado, né, uma planta daninha, que você tem que jogar veneno, e, na verdade, é uma das proteínas vegetais de melhor qualidade que existe no mundo, né? E a gente transforma em planta daninha, joga veneno ao invés de comer. Curioso. Mas existe uma luz no fim do túnel, né? E o futuro qual que é? É a gente unir as duas pontas, é o que a Cláudia falou agora, que o movimento Slow Food prega, que é ligar a agronomia com a gastronomia e valorizar os produtores. Esse senhor simpático aí é o Carlo Petrini, e o ano passado, quando ele esteve aqui no Brasil, saiu essa reportagem fantástica com esse título, que eu achei o máximo, Viagem em busca da roça esquecida, né? Porque, realmente, assim, muitos de nós nem se lembram que o alimento tem uma história até chegar no seu prato, até chegar no seu restaurante, né? Veio de alguma roça, veio de algum lugar, né? Mas a gente tem aí alguns exemplos. Esse filme, Tableland, eu recomendo muito que vocês procurem na internet e vejam, né? Ele é um filme fantástico. E tem um depoimento de um chefe que ele fala que antes ele fazia o menu do restaurante dele, e aí ia no supermercado procurar os ingredientes. Agora ele faz o contrário, que a Cláudia estava comentando. Ele vai nos produtores, ele vê quais são os melhores produtos que os produtores orgânicos lá da região dele produzem, e daí ele faz o menu dele. E ele falou que isso revolucionou o restaurante dele, a qualidade da comida e de tudo, né? Depoimento muito interessante. E tem algumas outras histórias. Esse é o Gaston Rocurio, né? Um chefe peruano que está colocando o ceviche aí no centro do mundo, está resgatando toda essa filosofia de olhar para o produtor, olhar para quem produz o ingrediente, né? E ele tem uma frase incrível numa reportagem que foi feita com ele. O ceviche só será perfeito quando o seu sabor for igual à sua capacidade de melhorar a vida do pescador. Então, ele faz esse trabalho. Ele é um dos organizadores da maior feira de gastronomia que tem no Peru, que o ano passado apresentou 1.500 variedades de batata, das quais só 11 são comercialmente utilizadas, né? Muito importante o trabalho que ele vem fazendo. E um dos nossos maiores chefes, né? Mais prestigiados chefes brasileiros, o Alex Atala, também uma reportagem no começo do ano, depois que ele fez uma série de viagens a produtores, a chefes que trabalham com produtores locais, ele veio com esse pensamento. Agora, quanto mais puro for o sabor do alimento, o melhor. Quanto menos manipulação houver também. Isso é ótimo, né? É fantástico. Dá uma esperança incrível para a gente. E linka com a mensagem, então, que eu quero deixar aqui, que é essa. Que a inovação, o futuro da gastronomia, dependem da preservação da agrobiodiversidade. Isso é um fato, né? A gente não tem como escapar. E essa agrobiodiversidade não vai ser produzida pelo agribusiness. Maravilhoso agribusiness brasileiro que bate recordes de safra. Ela vai ser feita pela agricultura familiar, local e ecológica. Antes de terminar, eu só queria fazer um agradecimento especial ao meu marido, ao meu parceiro, e ao trabalho dele de resgate das sementes, criolas e variedades, que é um trabalho muito importante que vem sendo feito lá no nosso sítio. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado.